Ora, muito boa tarde a todos. Estamos aqui no canal da AGD Centro. Vamos hoje entrevistar Mariana Pombo, treinadora da Associação Académica de Coimbra, que estará em representação no CMGI. Olá Mariana, boa tarde. Olá Gonçalo. Então vamos conversar aqui um bocadinho sobre esta dinâmica que vamos ter no CMGI e, portanto, vou já começar a interaula e fazer uma série de perguntas para nos ajudar a perceber toda esta dinâmica. Em primeiro lugar, gostava que me dissesse qual é a importância desta competição internacional. Esta competição internacional, para quem não sabe muito bem a que prova é que nós vamos, é o Campeonato do Mundo de Absolutos e, em concreto, aqui hoje estou em representação da Académica exatamente por causa do Campeonato do Mundo por Grupos de Idades. Esta prova é o grande evento da época, para os ginastas mais novos, onde eles vão participar com os melhores do mundo e vão disputar, esperamos nós, um título mundial também. E diga-me também outra coisa, como é que é feito todo este apuramento dos ginásticos e como é que representarão a nossa região? Portanto, nós fazemos um processo contínuo atualmente, portanto, eles estão o ano todo a trabalhar para conseguir este apuramento. A Federação de Ginástica define um conjunto de provas em que os ginastas devem participar e todos eles devem atingir uma nota mínima e também alguns escalões têm um objetivo de dificuldade, portanto, eles têm que fazer alguns elementos também com uma dificuldade mínima. Têm várias provas ao longo do ano para marcar estas notas e depois passam os ginastas que têm os melhores resultados. Contam as duas melhores notas e de todos os ginastas que estão a fazer apuramento vão os quatro melhores classificados. Têm para ser até desculpado, então, Pedro, quais são os principais desafios que enfrentam estes ginastas durante a preparação para uma competição deste nível? No nosso caso, em concreto, o maior desafio é a mesma pista. Nós não temos uma pista completa, portanto, nós não conseguimos treinar séries completas. Claro que arranjamos sempre aqui alternativas, mas realmente é um grande desafio. Depois temos toda a componente que existe atualmente psicológica. As crianças vivemos tempos diferentes do que, se calhar, na minha época ou na sua época e penso que psicologicamente as crianças estão, talvez, um bocadinho mais fragilizadas e temos que jogar, talvez, cada vez mais com esse aspecto também. Isto leva-me a uma questão que é falar um pouco, porque as pessoas que estão um bocado arredadas da ginástica, é falar um pouco sobre o que é a rotina de treinos, a preparação física destes ginásticas, antes destas competições. Como é que isto é levado a cabo? É uma operação complexa, efetivamente, porque nós treinadores fazemos planeamentos anuais, mas também fazemos planeamentos a médio prazo ou a longo prazo. Portanto, nós, quando recebemos um ginasta e percebemos que existe algum potencial, nós trabalhamos esses planeamentos exatamente porque temos expectativas sobre esses ginastas. E por isso é que muitas vezes também acontecem aqui alguns problemas psicológicos do ginasta e do treinador, porque pode haver aqui alguma pressão exercida pelo treinador, sem querer, obviamente, ou sem má intenção, porque depositou muitas expectativas nesse ginasta e, às vezes, o contrário também. Não se depositou expectativas e o ginasta quer alcançar alguma coisa... E como é que nós conseguimos gerir essa pressão, essas expectativas da participação numa competição internacional? Estamos a falar de ginastas muito novos. Como é que é feita a gestão desta pressão que já se estava a referir? Como é que lidamos com isso? Nós temos aqui também vários grupos de idades, também é importante perceber isso. No nosso caso, na académica, nós levamos um ginasta ao grupo de idade 15-16 e levamos duas ginastas de 17-21. Portanto, eles já são mais crescidos, já têm uma forma de pensar diferente, já têm uma expectativa diferente, eles próprios também já conseguem sozinhos... Existe algum trabalho por trás disto tudo, para preparação psicológica, vocês encontram treinadores para acompanhar os miúdos, inclusive os próprios clubes, esse acompanhamento psicológico, como é que é feito e como é que é gerido essas expectativas? Nós aconselhamos a ter. O próprio clube, no nosso caso, não tem condições para fornecer esse apoio, mas nós aconselhamos, obviamente, os pais que têm essa possibilidade de arranjar um acompanhamento psicológico para os ginastas, porque, efetivamente, é muito importante e acho que cada vez mais faz a diferença. Vou aproveitar essa nossa conversa para lhe fazer um desafio. Consegue-me partilhar alguma história de superação, algum momento inspirador que se recorde neste nível de competições? Sim, nós temos alguns, felizmente, nós temos ginastas muito resilientes e na minha carreira eu tenho lidado com muitos ginastas que querem mesmo a ginástica e querem mesmo ser bem-sucedidos. Talvez o meu melhor caso de sucesso seja mesmo o João Saraiva, quando nós começámos a trabalhar juntos, ele tinha algumas participações internacionais, mas, pronto, algumas fragilidades também e atualmente ele faz parte, outra vez, da equipa de absolutos e tem objetivos para alcançar, inclusive, uma semifinal. Portanto, acho que, sem dúvida, em termos de superação, até psicológica, porque ele atualmente trabalha muito essa componente também, e em termos de evolução, a nível pessoal também e a nível gímenico, talvez seja o meu maior caso de sucesso. Eu ia lhe fazer uma última pergunta. O que é que espera de que estes ginastas aprendam com a experiência, independentemente do resultado, até porque a Mariana foi ginasta, já está há muitos anos como treinadora? E eu faço ainda outro reparo, que é, acima de tudo, nesta experiência, já são os meus quartos campeonatos, são muito por grupos de idades, acima de tudo, eu aprendo muito com eles também, e aprendo muito nestas experiências. Nós passamos uma semana muito intensa, passamos uma semana com outros treinadores, portanto, no caso do tumbling e das outras disciplinas, mas no caso em concreto do tumbling, que é onde eu participo, nós vamos ser quatro treinadores, mais o selecionador nacional, portanto, acima de tudo, aqui o que nós vamos tentar aproveitar é as experiências, que eu acho que é o que conta. Vou eu tentar aprender com os meus colegas, vou tentar ensinar-lhes o pouco que sei, e eles vão ensinar muito também, aliás, eles ensinam muito todos os dias. Nós temos algumas expectativas, não minto, para este campeonato, que nós trabalhamos muito, trabalhámos muito para isto, e temos ginastas muito bons a participar, tanto nós académica como a delegação, portanto, há muitas expectativas em torno de finais e de medalhas, até quem sabe, portanto, eu acho que é normal que eles também se sintam essa motivação e que os treinos corram melhores nesta altura, para conseguir alcançar os objetivos deles, portanto, acho que eles também aprendem muito ao ver os outros, aprendem muito ao pesquisar até na internet sobre outros campeonatos que aconteceram, com as experiências que os colegas contam, só com o facto de estar naquela semana, naquela envolvência, naquela intensidade, já é uma grande aprendizagem, e acho que todos os ginastas que passam por essa experiência dizem exatamente o mesmo, que é uma semana inesquecível. Mariana, agradeço-te imenso estes minutos que estivemos aqui a conversar, deu-nos um gozo enorme para desmistificar um pouco o que é esta pressão que existe nestas competições internacionais, e eu desejo da Ásia de Centro que vocês estejam um maior sucesso, e cá estaremos nós para quando regressarem para uma nova conversa. Muito obrigado, Mariana.